Olá galerinha BR, eu sou o Cascudo Pescador, no vídeo de hoje vim trazer o VirtualBox na versão 4.3.12, é um aplicativo bacana para você que quer trabalhar com máquina virtual, fazer uma versão de softwares, tanto da Microsoft como Linux e até mesmo alguns Hackintosh da vida. Eu utilizo ele bastante, tem um computador que tem praticamente todas as versões do Linux, todas as versões do Windows e alguns Hackintosh instalado também no sistema da Apple MacOS. Eu vou estar postando os vídeos seguidamente aí, ensinando a vocês como você instala as versões do Windows. Eu tenho desde a primeira versão do Windows 1.0 até as últimas versões do Windows, menos a Windows Phone. Tenho várias versões Linux instaladas e vou fazer alguns vídeos explicando como que você instala cada uma e deixando para download. Tranquilo? Então hoje só vou fazer a instalação do VirtualBox, mais nos vídeos futuros eu vou estar mostrando aí como que você instala os sistemas operativos. Tranquilo galera? Eu vou deixar aí para download no link abaixo do Mega, então ele ocupa 104 MB do teu disco rígido, é um aplicativo leve, você faz o download dele aí e faz a instalação. Então vou dar dois cliques vídeos rápidos nele aqui para fazer a instalação. Bem-vindo ao Oracle VM VirtualBox 4.3.12 Setup Wizard. Vou dar um next, aqui essas opções eu vou deixar do jeito que está e vou dar um next novamente. Create shortcut desktop, criar um atalho na minha área de trabalho e o restante eu também vou deixar. Eu vou dar um next aqui. Aqui eu vou dar um yes e um install. Aqui pessoal, então, desejo instalar esse software de dispositivo, ele está tentando instalar um drive do Oracle. Eu vou colocar instalar e ele está perguntando se eu quero instalar esse drive. Vou colocar sim. Esse drive nada mais é do que ele está replicando o meu drive de disco, o meu drive de rede, o meu drive de DVD e assim por diante. Aqui, Start Oracle VM. Então ele está pedindo para eu iniciar já o Oracle quando eu dar um finish. Eu vou desmarcar e vou dar um finish aqui. Já instalou o meu Oracle VirtualBox e eu vou dar dois cliques nele para executar. O meu VirtualBox já está aqui, vou maximizar ele. Então aqui é básico para você criar uma máquina virtual, você clica em novo. Aqui você vai dar um nome para a tua máquina. Aqui eu vou dar um nome para a minha máquina virtual de cascudo pescador. E vou escolher se eu quero Linux, Windows, Solaris, BedOS e assim por diante. Beleza? Tem a versão do MacOS também, mas é que nem eu disse, só as versões com ISO Hackintosh. A versão do MacOS CD original não vai rolar no VirtualBox, beleza? Então galera, aqui está tranquilo. Eu vou deixar disponível para download, faz o download aí. Seu vídeo te ajudou, serviu para alguma coisa, você dá um like, se inscreva no canal. Que você vai estar recebendo os vídeos e como vou instalar todas as versões do Windows e a maioria das versões do MacOS e do Linux também. Até mais galerinha, tchau tchau. Tchau. Tchau.